Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça define que corpo estranho em alimento gera dano moral mesmo sem ingestão. O colegiado, por maioria, afirmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão de alimento contaminado por corpo estranho ou do próprio corpo estranho para caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. No caso julgado, o consumidor ajuizou a ação de indenização contra uma beneficiadora de arroz e o supermercado que o vendeu, devido à presença de fungos, insetos e ácaros no produto. O juiz condenou apenas a beneficiadora por danos materiais e morais, mas o tribunal de segundo grau, considerando que o alimento não chegou a ser ingerido pelo consumidor, afastou a resistência dos danos morais. Relatora do Recurso Especial, a ministra Nancy Andrigue explicou que o Código de Defesa do Consumidor protege o indivíduo contra produtos que coloquem em risco a sua segurança. Ela lembrou que o Código prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de reparar o dano causado pelo produto defeituoso, conceituado como aquele que não oferece a segurança esperada. A relatora afirmou que a jurisprudência do STJ tem cada vez mais reconhecido a possibilidade de indenização independentemente da comprovação de dor ou sofrimento, por entender que o dano moral pode ser presumido diante de condutas que atinjam injustamente certos aspectos da dignidade humana. A segunda sessão, por maioria, deu provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença de primeiro grau. Abertura